Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente voltou com o colecionismo! Eu amo esse quadro aqui do canal. Eu não sei vocês, mas eu amo e eu acho que por isso que eu bato palmas sozinha. Se você gosta também de colecionismo, me conta aqui nos comentários se você coleciona coisa de Resident Evil ou até de outras coisas, de outros jogos ou jogos no geral, console, enfim. Me conta aqui embaixo o que você coleciona. Eu adoro esse assunto. E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção dos patos de Resident Evil ou chamados Tubs que foram lançados oficialmente, tá? Eu vou mostrar a primeira leva, a primeira coleção desses patinhos aí e vou falar um pouquinho mais também sobre isso. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like, porque sério, esse vídeo, ele é cheio de fofura. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e eu acho que eu mereço tanto sua inscrição quanto o seu like. E também o seu compartilhamento, então compartilhe o nosso canal e esse vídeo com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, esses patinhos de Resident Evil, eles se chamam na verdade Tubs. E eles são os cosplay ducks, então, traduzindo, são patos fazendo cosplay, certo? E aí a Non-School Designs, que é quem lança esses produtos licenciados, ou seja, são produtos oficiais, eles fazem essas coleções desses patinhos com vários personagens de vários jogos, filmes, tem de The Last of Us, por exemplo, Gears of War, sabe? Tem de tudo que vocês imaginarem desses patinhos aí. E aí eles lançaram já duas coleções de Resident Evil. Eu vou mostrar aqui pra vocês a primeira que saiu e a segunda eu vou fazer um outro vídeo depois, porque eles não chegaram ainda, né? Pois é, eu fui até taxada pelos correntes brasileiros. Faz parte, né, gente? É isso. É isso, né? É a tristeza da parte do colecionador, é a taxação, né? Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês esses patinhos. E é assim, eles lançam esses patinhos dentro dessas banheirinhas. Então, eles ficam aqui dentro dessas banheirinhas, tá vendo? Mas só que eles saem, né, da banheirinha. Enfim, dizia eu, né, que esses patinhos, eles vêm dentro dessa banheirinha, tá vendo? Ó, escrito Resident Evil e tal. E eles são super bem detalhadinhos. Você pode tirar o patinho, né, de dentro da banheirinha. E assim, você pode disponibilizar ele ou dentro da banheirinha ou fora da banheirinha. E aí eu vou mostrar cada um dessa primeira coleção aqui pra vocês. Três desses patinhos eu ganhei de um dos nossos apoiadores, que é o Dex Moser. Então, ó, beijo, Dex. Ou Gui também, né, chamar ele de Gui. Obrigada mesmo pelos presentes, eu amei. Ele comprava pra ele, aproveitava e comprava um pra mim também. Então, tipo, nossa, tô muito feliz, de verdade. Inclusive, ele disponibilizou dois desses patinhos também, que ele me mandou repetidos, pra gente poder sortear pra galera, presentear vocês aí. E eu ainda tenho um da Clare, tá? Eu ainda tenho um da Clare, que pode ser de um de vocês, né? Vamos ver aí, vamos ver. Eu vou pensar no caso de vocês, se vocês são bonzinhos. Enfim, coloca aí, ó, hashtag quero pato. Eu quero ver quem que quer esse patinho aí. Mas não quer dizer que eu vou dar esse pato pra alguém que retweetar, que colocar essa hashtag, retweetar. Colocar essa hashtag quero pato nos comentários. É só pra aumentar o engajamento mesmo, tá? É isso, gente. E aí, o primeiro que ele me mandou... Gente, olha esse Chris, cara. É o Chris do Resident Evil 1, né? Ele tá aqui, ó, com a roupa dos stars. Deixa eu tentar focar o detalhe da roupinha dos stars dele aqui. Ai, gente, eu sou péssima pra focar. Minhas unhas não estão feitas, mas olha. Tem a faquinha dele aqui do lado, tá vendo? E eu amo esse cabelinho dele pra cima. É a coisa mais fofa do mundo. E aqui atrás, ó, tem a arma dele aqui no coldre, tá vendo? Tem essa partezinha aqui, que é do colete também. Gente, é muito bem feitinho, né? E aí, ele na banheirinha, ele fica assim, né? E aí você... Aí, como eu falei, vai de você deixar ele na banheirinha ou fora da banheirinha. Eu deixo os meus na banheirinha, mas na hora que chegar a segunda coleção, já não sei se vai caber. Talvez eu tenha que tirar alguns da banheirinha. O segundo patinho que o Gui me mandou foi da Jill. Inclusive, ele até me mandou duas Jills. E aí, uma foi pra algum sub na Twitch, né? O outro ficou comigo aqui, né? E aí, ó, gente, sério, é muito fofa. Olha a carinha de brava dela. Ai, é muito fofa, gente. Ela tem essa carinha de brava. O cabelinho, né? O cabelinho clássico de Jill Valentine. E ela tá com a roupa do 3 clássico, tá? Então, ó, ela tá com a sainha, ela tá com a blusa amarrada na cintura. E o topzinho e o cabelinho mais penteadinho, né? Que ela tem. Porque no 3 é meio que ela tá mais desgrenhada e normal, né, gente? Pela situação em que ela está. Enfim, aí ela tá com a arma na mão aqui, ó. E aqui tem até os coldrezinhos aqui. Olha aí. Ai, gente, muito fofa. E aí, ela fica na banheirinha. Deixa eu ver, essa aqui é a banheirinha dela? Não. Ela fica assim. Cadê a banheirinha da Jill? Qual que é a banheirinha da Jill? Peraí, gente. Me confundi nas banheiras. Achei. Enfim, gente. Ela fica assim na banheirinha, né? Então, vocês podem ver que a dela é um pouco diferente porque o Chris, ele fica... Ele fica assim e a Jill fica mais de lado, tá vendo? Mas... É muito fofo. Ah, gente, eles são muito fofinhos e muito bem feitinhos. O terceiro patinho é o da Claire. Sim, a Claire do Resident Evil 2 Remake, né? Então, ela vem com esse colarzinho aqui, ó. Inclusive, o detalhe do colarzinho... Deixa eu ver se eu consigo focar. É muito bem feito, tá vendo? Ele é muito bem pintadinho e tudo. Ó, tem um ziperzinho aqui da jaqueta. Ó, vários zippers na jaqueta. Ela tem um rabinho de cavalo. E também tem um relógio e o rádio, que ela usa pra falar zero vezes com o Leon. Olha aí, gente. Não é muito fofo? Eu acho uma graça. Aqui tem a arma dela também e tem a bolsinha, né? Do inventário. Então, essa daqui foi a única que eu não ganhei do Gui. A Claire eu comprei junto com a edição de colecionador do Resident Evil 3 Remake. Eu até já fiz vídeo. Vou deixar o link aqui pra vocês. A gente fez uma live na época fazendo unboxing. E aí eu aproveitei o frete, né? E pedi pra entregar essa Clairezinha aqui. Foi minha primeira compra no Tia da Mia e tudo. E aí já aproveitei aí pra comprar o da Claire. E por último e não menos importante... Você já deixou o like, né? Já compartilhou? Já se inscreveu, né? Então tá. Por último e não menos importante, pelo contrário, esse aqui, o do Leon, foi o mais difícil de conseguir. Porque ele tava em falta, gente. Eu acho que foi o mais vendido de todos, porque o Leon é muito popular, né? Enfim, foi muito difícil conseguir. Mas aí o Gui conseguiu comprar um pra ele e mandar um pra mim também. Porque em todos os lugares tava tudo em pré-venda. Eu cheguei a fazer pré-venda em dois lugares e não consegui. E aí eu tive que cancelar e tudo. Mas aí o Gui salvou minha vida. E é graças a ele que a gente tem essa coleção completinha aqui, ó. Gui, tu é um herói, cara. Nem todos os heróis usam capa. Alguns heróis mandam patos fazendo cosplay de Resident Evil. E aqui o Leon, né, gente? O Leon, que tá muito gracinho, gente. É inspirado no Leon do Resident Evil 2 Remake, né? Inclusive, ele tem aqui o símbolo, né? Ó, do RPD. Vamos, foca. Foca, foca. Foca, meninas. Eu sou péssima, gente. Se eu fosse uma blogueira, eu já tinha sido demitida. Aqui, né? O símbolo do RPD, dos dois lados. Aí ele tá com a lanterna desse lado e com a arma desse lado aqui. Muito parecido, né? Com a nossa estátua aqui, ó. Do Leon, né? Nossa action figure do Leon, né? Que ele também tá com a lanterna e com a arminha na mão, né? E aí aqui, o cabelinho dele. Muito bem feitinho também. Muito bonitinho. E aqui, ó, ele tem um rádio também, que ele usa um total de zero vezes no jogo. E várias bolsinhas, né? Do inventário, ó, gente. Bolsinhas, ó. Tem o detalhe aqui também, ó, dos negócios de colete e tudo pra prender. E, claro, o detalhe do RPD na roupa dele. E aí ele também fica... Ele fica de frente, assim. Ele e a Claire, né? Ficam de frente. E a Jill é a única que fica de lado mesmo, pelo menos dessa coleção. E aí a No School Designs, ela já lançou uma segunda coleção. Que tem a Ada, tem o Mercador, tem o Nemesis, tem até o Tofu, gente. Sério, muito legal. Eu mal posso esperar pra chegar, pra mostrar pra vocês a segunda coleção. Enquanto não chega, comenta aí embaixo de qual patinho você gostou mais, qual dos tubs você gostou mais. E se você tá ansioso também pra ver a segunda coleção. Olha, foi difícil achar espaço pra colocar esse espato tudo aqui, viu? Então, por favor, deixa um likezinho só pra ajudar a gente, né? A engajar e ajudar a pagar um pouquinho da tributação dos correios, né, gente? Chegar em mais pessoas, ganhar um pouquinho mais aí com valor de anúncio, né? Pra ajudar a pagar um pouquinho, né? A tributação. Foi triste, gente. E não se esqueça que você pode nos apoiar em padrim.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1,00 por mês, no cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botão pra você apertar, tem um redirecionamento aqui em cima. E também tem o link na descrição. E você pode nos apoiar a partir de R$2,99 por mês pra ter acesso também a benefícios, entre eles, o nosso grupo do Telegram. E você também pode ser sub lá no site roxo, porque agora o sub tá custando R$7,90. Ou se você tem a Amazon Prime, se você é assinante do Amazon Prime, tá incluso no pacote você dar um sub gratuitamente pra um canal que você gosta. E se esse canal for eu, eu vou ficar muito emocionada. De verdade. Muito obrigada. Enfim, a gente tá fazendo lives lá de terça, quarta, quinta e sexta, às 19h. Se por acaso tiver algum adiamento, né? E tudo, me acompanha no Instagram e também no Twitter pra saber, né, quando vai ter live e tudo mais. Se, sei lá, teve alguma mudança de horário e tudo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e... Quack, quack. Tchau, tchau. Esse aqui é o Leon Quack Kennedy. Essa é a Jill Valenquack. Essa é a Claire Quackfield. E o seu irmão, claro, o Chris Quackfield também, né, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti